Fala pessoal do canal, bem vindos a mais um vídeo e eu vou trazer para vocês aqui um tutorial de como pintar dentes realistas de carnívoros. Eu fiz esse outro tiranossauro aqui por encomenda e aproveitei ele para fazer esse tutorial. Eu vou me basear um pouco nessa pintura aqui desse dinossauro da PNCL que eu melhorei os dentes dele também. Ele não estava muito bem pintado, então eu dei uma melhorada, mas eu acabei não gravando, então eu resolvi aqui gravar para vocês esse tutorial junto com algumas dicas aí de pintura. Então já vai deixando o like no canal se você gosta do conteúdo, se você quer aprender a fazer escultura personalizada, escultura realista, dinossauros e tal. também outras esculturas que eu trarei em breve aí no canal. Não esquece de se inscrever, ativa a notificação, deixa o like no vídeo para ajudar e vamos ao tutorial. nós vamos precisar das seguintes tintas, marrom, tinta branca, essa tinta amarelo mais escurecido aqui, pode ser amarelo ocre ou mostarda, por exemplo, e a tinta preta. Também vou usar esse pincel mole de ponta, e esse pincel achatado aqui menorzinho também. nós vamos começar a umedecendo aqui o pincel e vamos misturar aqui o branco com o amarelo com a quantidade um pouco maior de branco. Você vai colocar aí na densidade que não fique muito grossa a tinta, mas também não fique tão aquosa. Então ela tem que ficar razoavelmente cremosa e a quantidade de branco vai ser bem maior do que de amarelo. Você vai experimentando para que o dente não fique muito apodrecido, a não ser que esse seja o seu objetivo, deixar o dente um pouco mais apodrecido. E aqui com o pincel mole eu vou pintando cada um dos dentes individualmente. Se possível, tente não pintar todos de uma vez, fazendo a fileira, porque eles vão ficar muito grudados a pintura, não vai ficar legal. Pode pintar individualmente mesmo, respeitando aí o espaço de um entre o outro, que você vai ter um resultado melhor. Não esqueça de pintar também pelo interior da boca, a parte de dentro dos dentes, evitando que você borre muito a pintura, fazendo o possível para não borrar demais. Se por acaso você pintar a gengiva aí não tem problema, isso eu vou consertar depois quando eu for fazer a parte da textura do lábio e da escultura. Então o objetivo é esse, pintar cada dente individualmente e borrar o mínimo possível, principalmente a parte do interior da boca do dinossauro. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto Deixe secar E agora com o marrom eu vou diluir um pouco de água aqui também E vamos fazer aí uma parte mais escurecida em cima do dente Eu vou fazendo aí como se fosse um tártaro na raiz do dente Sem exagerar, sem passar muito pra metade do dente Você vai aí fazendo a divisa de cada um Sempre tomando cuidado também pra não borrar demais E borrar a parte da gengiva aí pra cima não tem problema E agora com o marrom eu vou fazer o dente do dente E agora com o marrom eu vou fazer o dente E agora com o marrom eu vou fazer o dente E agora com o marrom eu vou fazer o dente E com o branco bem diluído eu vou dar mais uma clareada bem na pontinha dos dentes, fazendo isso com muito cuidado, um por um, sem exagerar. E com o branco bem na pontinha dos dentes, fazendo isso com muito cuidado. Agora eu vou envernizar e adicionar brilho nos dentes com o verniz que eu ensinei já para vocês a fazer no canal, que é basicamente cola de isopor e álcool misturado. E eu vou fazer isso com muito cuidado, sem pôr força na pintura para não estragar, porque o álcool vai tirar a pintura se você forçar. Apenas umedecendo aí os dentes e depois eu vou deixar secar. E aqui vocês podem ver o resultado. Já tem esse brilho aí mais chamativo, né? O dentes já está mais interessante, mais realista. E não paramos por aí, vamos fazer agora a pintura do interior da boca. Eu misturei aí o rosa com o branco. E com bastante cuidado eu vou continuar pintando aí, usando esse mesmo pincel. E como eu passei o verniz nos dentes, por isso que é importante você pintar os dentes primeiro. A pintura, se você por acaso borrar por cima dos dentes, essa parte aí que você está pintando de rosa, né? A parte da pele. Você pode remover usando o pincel molhado, você pode esfregar por cima que a tinta do dente não vai sair, ele não vai danificar por conta do verniz. Então por isso é necessário que você pinte os dentes primeiro e depois que você pinte a parte de dentro da boca. E assim ficou pronto. Agora eu já terminei a pintura, então eu peguei um pouco de água com esse pincel mais duro. E eu vou lixar aqui, né? Tirar esse excesso de pintura que passou e borrou os dentes. E a pintura não vai sair por conta do verniz. Eu posso esfregar aqui tomando um pouco de cuidado, mas é claro que não vai ter tanto trabalho assim, vai ser muito rápido e fácil. E aí você vai limpando um por um, se você ver que ficou algum vestígio de tinta rosa aí, você pode ir tirando com a água. Claro que também não é bom você usar bastante água pra não acabar danificando aí também a raiz. O verniz só vai ser passado no dente em si e a raiz de baixo dele aí, onde ele encaixa, pode acabar umedecendo demais e sair. Aqui eu já passei o verniz em toda a parte interior do céu da boca dele também. Então a escultura já secou, já tá totalmente vernizado, já limpei os dentes. E agora a gente vai acrescentar mais tártaro, dessa vez um tártaro mais escuro, pra ficar ainda mais realista. E pra fazer o tártaro eu misturei o preto com água, dilui bastante, dessa vez você pode diluir à vontade. E o objetivo aqui, como a boca está invernizada, a tinta não vai sair, então você vai escurecer aí bem a raiz do dente, passar bem embaixo, com o preto. Dessa vez não tem necessidade de você focar em um dente só, você pode passar direto assim, em todos os lados aí. E não esquecer de passar por dentro também. Se por acaso você borrar demais o dente, você pode fazer a mesma coisa, faz a limpeza aí com um pincel mais duro, umedecido, claro, sem exagerar na quantidade de água. Senão você vai acabar tirando todo o tártaro que você colocou também. Aqui eu também usei o preto bem no interior da boca, pra dar um destaque mais de profundidade. Você pode fazer tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, claro que com a tinta bem diluída, pra não ficar muito escuro. E esse detalhe aí vai enriquecer bastante também os detalhes aí da sua escultura realista. E esse é o resultado final, eu já passei mais uma mão de verniz aqui. Olha como ficou realista esses dentes, e o tártaro por cima aí, depois você vai cobrir. Essa parte que borrou pra cima do focinho, não tem problema. Aí vai ficar a cobertura de pele, eu vou fazer os lábios nessa peça. Depois eu vou trazer pra vocês essa escultura pronta. Se vocês querem aprender a fazer articulação, tem um tutorial no canal também. Só dá uma procurada aí, tem um tutorial completo de escupir do Tiranossauro Rex. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o like, comente o vídeo aí. Compartilhe com alguém se puder. E um abraço, até o próximo vídeo. E um abraço, até o próximo vídeo.